Oi, tudo bem? Meu nome é o Oscar Smith. O filme passa no Supercine, na Rede Globo. Neste sábado é... A Verdade Nua e Crua. O filme é um filme de 2009, é um filme de comédia romântica. Abby Hister. Abby Hister é uma competente e conservadora, produtora de um programa de televisão, com audiência caindo. Seu chefe tem ideia de contratar uma concorrente, Mickey Chadiwai. Assim, a controladora entera romântica Abby se vê obrigada. Aceitar como colaboradora de um cara machista e grosseiro, especialista em revelar o que realmente atrai os homens. Este foi lançado no Brasil dia 18 de setembro de 2009 no Brasil. O nome do filme no país de Portugal é ABC da Sedução. É o nome do filme no país de Portugal. O nome original do filme em inglês é The Ubran Justi. É o nome do filme em inglês. Este filme teve um orçamento de 38 milhões, gastou para fazer o filme 38 milhões e o filme arrecadou 205 milhões. O filme tem uma crítica no site Hotamatoid. No site crítica, 14% para o filme teve. A verdade, no Inclu, eu fui o pastor do Supercílio. E se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, sempre fã. Fã de filmes, séries, notícias. Até a próxima, inscreva no canal. Tchau.